O Corpo Pra Cá A Lua brilhando no calcanhar A Rede balança sem descansar E o tempo não cansa na varanda Deixa a vida pra lá Pra variar Que a hora é nossa Nesse lugar A noite é tão linda Que eu vou ficar É bom ser menina Na varanda Na varanda Deitar o corpo pra cá Pra variar A Lua brilhando no calcanhar 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 Sem descansar E o tempo não cansa Na varanda Na varanda Na varanda Na varanda A Lua brilhando no calcanhar A Lua brilhando no calcanhar A Lua brilhando no calcanhar